Viagem do Flamengo rumo à Europa para buscar jogadores, Pedrão! Vamos comentar sobre isso, vamos repercutir mais ainda o jogo do Flamengo de ontem, tem informação sobre reforços e várias outras notícias do Flamengo, você que tá aí! Dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, se eu não sinto a notificação, deixa o teu like, se inscreveu se eu não sinto, deixa o like, então toca aí meu parceiro, minha parceira, tocou? Então vem comigo, Bruno Negro, vamos às notícias do Flamengo e hoje é dia de treino normal, no setembro do Flamengo com foco total na partida contra a equipe do Botafogo, no próximo domingo às seis e meia da tarde, o Flamengo que, pelo que a gente tem de informação aí, deve poupar todo o time, toda a equipe, isso mesmo do Flamengo, não deve jogar contra a equipe do Botafogo, deve entrar um time bem diferente para enfrentar o Botafogo, sobretudo porque vai jogar num gramado sintético, o jogo ainda não tá definido contra o Bolívar, e nessa situação não vou julgar o Tite, posso julgar pelo resultado que aconteceu ontem, lógico que foi vitória do Flamengo, mas poderia ter sido de forma mais tranquila, se fossem mais felizes nas finalizações, poderia ter sido 3, 4 a 0, para quem sabe levar o time mais encorpado para enfrentar a equipe do Botafogo, e é um confronto direto que o Flamengo tem aí na briga pela liderança do campeonato brasileiro, vai lembrar que o Flamengo ainda tem um jogo a menos para cumprir diante da equipe do Internacional, lá do Beira Rio, lá do estádio Beira Rio, no Rio Grande do Sul, mas vamos lá, galera, vamos avançando aqui, Flamengo treina normal, hoje vai ser reavaliado o Pedro, Pedro vai ser reavaliado, vamos todo mundo aí torcer para que nada de mais grave tenha acontecido com o Pedro, que seja realmente ali um desconforto, uma situação, o Gabigol teve a mesma fisgada no posterior de coxa, saiu andando lá pela zona mista, foi perguntado se está bem, ele não falou, deu uma risadinha, coisa e tal, mas hoje esses dois atletas serão reavaliados, mas a princípio Carlinhos é que vai jogar diante da equipe do Botafogo, beleza? Vamos ficar ligados aí nessas reavaliações. Galera, ontem nos bastidores do Maracanã, aconteceu uma coisa muito triste, que eu vou relatar aqui para vocês, está meio nebulosa, meio nebulosa essa situação, mas vou relatar aqui para vocês, a Raíssa Simplício, que é a repórter do Goal Brasil, que cobre o Flamengo, todo mundo aí eu acho que conhece a Raíssa, foi empurrada por um jornalista da imprensa boliviana, que eu não sei o nome, não sei qual é o veículo, mas foi ela própria que relatou isso, o Fred Gomes do GE viu, o cinegrafista da Flá TV viu, ela foi empurrada na entrada da entrevista coletiva, por esse repórter boliviano, e aí os seguranças logo ali cercaram ele, veio o pessoal da Comebol botando ele para fora, o próprio Tite falou sobre isso na coletiva, a gente vai repercutir isso, e a Raíssa escreveu na rede social, fala galera, muita gente mandando mensagem, valeu demais, levei um empurrão de um jornalista boliviano na entrada da sala de coletiva sem qualquer motivo, aconteceu no momento em que eu estava respondendo o questionamento de um outro profissional, levei um susto, depois esse mesmo cidadão, ainda foi desrespeitoso comigo, e ficou debochando de mim, quando cobrei a atitude errada dele, infelizmente tem muita gente sem educação em qualquer respeito por aí, quero agradecer aos meus colegas brasileiros, que me deram todo apoio e suporte, no momento prontamente o Fred Gomes, junto com o cinegrafista da Flá TV, os seguranças já puseram esse rapaz para fora, é brincadeira fazer um negócio com a Raíssa Simplice, e aí, se fazem isso com a gente, e aí eu me coloco na pele da Raíssa, que é da imprensa, no Brasil, espero ter segurança para os brasileiros que vão cobrir lá na Bolívia a situação, porque, assim, é complicado, é bem complicado, mas toda força, desejo toda força aí, a Raíssa e o Tite, gostei de ver, na entrevista coletiva, foi, cobrou, falou, alô, como é bom, cobrou como é bom no microfone, cadê a segurança, para que ela possa trabalhar, aquela situação toda, enfim, foi um bafafá danado, lá na imprensa, essa situação, tá, mas vamos avançando, vamos conversar sobre Flamengo aí, vamos abordar a parte que o Tite falou sobre o jogo, e mais uma vez, eu, 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 eu discordo dele, tá aqui, Tite sobe o tom sobre o calendário, e valoriza o desempenho do Flamengo, treinador, volta a criticar, datas do futebol brasileiro, ao comentar sobre as possíveis lesões de Pedro, e Gabigol, e ele falou, não dá para aceitar, o atleta vai arrebentar, tudo bem, mas por que o Gabigol? O Gabigol joga alguns minutos as partidas, por que que o Gabigol, eu acho que tem que ser questionado, não é? Eu não sou médico, ninguém, enfim, lógico, tem médicos aí que assistem, tem fisiologistas, tem, mas eu acho que isso tem que ser questionado, tudo bem, o calendário, mas e o Gabigol? O Gabigol, joga um minuto ali, joga outro minuto, ah não, o Gabigol é ritmo de jogo, não, peraí, ou você critica, a sobrecarga do calendário, que eu acho que há sobrecarga, ou você fala, ah, não tem ritmo de jogo, lesionou o Pedro, e lesionou o Gabigol, então, acho que alguma coisa aí, precisa ser questionada, não é mesmo? Pelo menos, debatida, porque o que que está acontecendo, com esse time do Flamengo, que todo mundo lesiona, cebola lesiona, vinha lesiona, aí o titular, o Pedro lesiona, o reserva lesiona, aí o Gerson saiu sentindo o joelho, o Varela saiu sentindo também, todo mundo sente? O que que está pegando aí? Não está dosando direito a cá? O que que é? Não estou gravando não, o que que está acontecendo? A gente fica se perguntando. Aí o Tietchan falou sobre o jogo. O resultado e o placar não condizem com o que foi o desempenho. O número de oportunidades e o volume tido. Pois é, mas o desempenho também, tudo bem que aí, na hora da finalização, não é culpa do treinador. Convenhamos que o atleta, ele tem que finalizar bem ali na frente, já não é de hoje que a gente reclama desse problema do Flamengo de finalização. Isso já custou caro para o Flamengo no passado. Chegar na hora da finalização, o Flamengo não faz o gol, aí a gente tem que cobrar mais dos atletas. Agora, o Bolívar meter duas bolas na trave do Flamengo, aí eu realmente não consigo entender uma situação dessa. Porque contra um Palmeiras, o Palmeiras nem, o Matheus Coelho nem sujou o uniforme. Palmeiras não fez nada durante o jogo. O Bolívar conseguiu fazer alguma coisa. E o Bolívar não é melhor que o Palmeiras. E ele falou. A diferença de atuação do primeiro para o segundo foram por causa das fases do jogo que o adversário se posiciona. Se posicionando na média, dando espaços para nós nas suas costas para explorar. Segundo tempo, ele veio para trás. Aí você tem a possibilidade de jogar pelo lado e ter jogadores de finalização de média distância ou de cruzamento com finalização. Movimento e posicionamento do adversário. Tite também falou sobre as lesões sofridas por Pedro e Gabigol ao criticar o calendário do futebol brasileiro. Os dois deixaram o gramado sentindo dores na coxa e serão reavaliados hoje. Porém, há a preocupação de que a dupla não esteja presente para o jogo na próxima quinta-feira. E o Pedro, que não viajou na fase de grupo, talvez não viaje também na fase de mata-mata para encarar a equipe do Bolívar. E o Tite falou. Vai em cima do trabalho do Flamengo como instituição, como grandeza. Eu gostaria de ficar um tempo grande no Flamengo, mas eu sei que a cada dia que passa é um dia a menos que vou ficar aqui. Mas a grandeza do Flamengo, dos seus atletas, eu queria estar errado para falar de calendário. Mas olha o que está acontecendo. Tem uma série de pessoas da imprensa com consciência. O Carlos Eduardo Mansu, leiam a crônica dele quando ele fala de calendário. E não adianta me dar balinha doce o sindicato dos atletas dizer Ah, agradeci ao Tite porque ele falou, mas o calendário estava e nós aceitamos 66 horas de descanso. Não tem que aceitar, não. Nós, enquanto técnico, temos que bater e o atleta vai arrebentar. Tite foi questionado também sobre ter colocado o Gabigol durante a partida, e não o Carlinhos primeiro com o Gabigol, foi questionado ali. Acho que foi até o Rodrigo Serqueira, não sei se foi o Fred Gomes, me desculpa aí quem fez a pergunta. E ele falou, nós temos um jogador que tem a grandeza do Gabi e a coordenação, o entrosamento com o Arrascaíto. É injusto dizer que poderia ter entrado esse ou aquele. Com todo respeito, no todo, a sua parcela de contribuição foi um grande jogo. Falou o Tite sobre essa situação. E aí, sobre goleada, ele disse que foi finalização, o time poderia ter finalizado melhor. Eu também acho, eu também penso dessa forma, mas não é só isso, né? O time precisa, lógico, melhorar outros aspectos, outras questões, mas pelo menos não tomou gol. É o Bolivar, né? Teve duas bolas na trava, é bem verdade, mas não tomou gol de bola aérea. Galera, em primeiro momento, o Gabigol passou por trás da placa de publicidade da Comebol. O regulamento da competição exige que os atletas passem em frente à placa de publicidade na zona mista, mesmo que não vão falar com os jornalistas. Porém, depois o atacante precisou passar pela mesma placa no sentido contrário para o Flamengo não ser multado. Então, o Gabigol quase rendeu uma multa para o Flamengo, porque em jogos de libertadores, já é sabido por todo mundo que o atleta precisa passar em frente à placa de publicidade. Aliás, eu não entendo, eu gosto do Gabigol, eu falo, mas hoje eu vou falar, eu não entendo o que o Gabigol está fazendo mais da vida dele. Eu não entendo. Porque se fala em oportunidade, ele teve oportunidade e não jogou nada. Pelo contrário, perdeu gol na cara. Cara, eu falo meio mandulho o papo reto. Aí ali é culpa do Tite também. Eu critico o Tite, eu falo do Tite, reclamo do Tite, mas na hora da finalização, o cara tem que fazer o gol. Não sei se estava impedido, se não estava. Não vi o lance ainda, eu estava no estádio, não tem replay. Daqui a pouco eu vou rever o lance, estou fazendo vídeo aqui, nem dormi ainda. Uma pilha de nevo com esse jogo do Flamengo. Agora, porra, velho. O que é da vida, meu filho? Aí mais uma lesão. Por que lesão? Por que que lesionou? Ah, é randômico, aleatório. O cara nem entra em campo, sentiu a posterior da costa, tudo bem. Não estou duvidando do que ele sentiu. Ele sentiu. Agora, não tem alguma coisa errada aí? Fica o questionamento. Por que que não passou a bola para o Delacruz? Baixou a cabeça, quer fazer o gol individualinho. Por que que não passou a bola para o Delacruz fazer o gol? Que o Delacruz ia mandar para o fundo do barbante. Lembra desse lance? Mas tem gente que é Gabigol, 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 Gabigol. E não vai escutar o que eu estou dizendo aqui. Vai me xingar, vai falar que eu sou anti-Gabigol. E eu não sou. Eu não sou. Só estou falando a realidade. De exposição mesmo, quem teve nesse time do Flamengo tem que ser mais valorizado. E eu já critiquei. Lógico que a gente critica quando tem que elogiar, quando tem que elogiar. Todo mundo é passível à crítica. Eu, você, todo mundo. Mas quem tem que receber biologia é Luiz Araújo. De exposição tentou fazer de tudo. Fez de tudo para que o Flamengo vencesse. Fez o gol do Flamengo. Fez várias jogadas pelo lado direito no segundo tempo. Fez várias jogadas pelo lado esquerdo no primeiro tempo. Então, assim, é um cara que merece. É um cara que merece. Parabéns pela partidaça. Para mim foi o melhor em campo. Foi o Luiz Araújo. Outro que jogou bem para mim foi o Varela também. Espero que não seja nada grave. Espero que seja um desconforto do Varela. Que ele possa jogar aí a partida da volta. E para mim tem que tirar todo mundo desse jogo contra o Botafogo. Falo mesmo. Eu sei que vai ter... Pô, Pedrão, medo não é medo. O Flamengo está com o time todo esfacelado. Está tudo... A palavra que eu queria falar aí não pode. E vai ter que tirar todo mundo. E não tem jeito. Vai ter que tirar todo mundo. Dá para arrancar a vitória lá dentro. O Botafogo é freguês do Flamengo. E o Botafogo, por mais que o treinador do Botafogo fale que não vai poupar, duvido muito. Duvido muito porque vai ter que tirar uns caras aí porque eles sabem que vão pegar o Palmeiras no Arias, parar da Dúlia e eles venceram por um gol. De diferença. Não vai pegar a altitude, mas vai pegar o Palmeiras lá e eles sabem como é que é. Bruno Sávio, meio campista da equipe do Bolívar, destacou que o calendário no futebol brasileiro pode pesar contra o Flamengo. E ele falou. Influencia muito o calendário deles. Esse monte de lesão não é à toa. O calendário está desfavorecendo eles. Fizeram muitos jogos pesados de alta intensidade. Pois é, a Federação Boliviana de Futebol, inclusive, adiou as partidas do Bolívar para que o Bolívar pudesse se concentrar mil por cento para jogar contra o Flamengo. Não estou usando isso como desculpa. Só estou falando da diferença da questão do calendário. Agora, o Flamengo, lógico, precisa melhorar. E a desculpa do calendário, para o Gabigol, para mim, não pega. Porque quase não entra dentro do campo. Por que aconteceu essa lesão? Se for lesão, lógico, se confirmando. A gente tem que ver o exame, como é que vai ser desconforto. O que pegou aí nessa situação do Gabriel Barbosa? Vamos lá, galera. O Mauro César comentou e confirmou a notícia do portal GE. Salcretum mudou de ideia, pede mais dinheiro e dois jovens do Flamengo e Alcaraz, Carlos Alcaraz fica cada vez mais longe do Flamengo. Eles querem o Vitor Hugo, querem o Iago e querem mais dinheiro ainda, mais uns 20 milhões de euros. Aí é loucura também. O Iago nem jogou pelo profissional, vem se destacando muito pelo sub-20. O Vitor Hugo, tudo bem que não está jogando, não está rendendo, mas vai dar Vitor Hugo, vai dar Iago, vai dar dinheiro. Vai fazer igual o Zenit fez com... Eu sei que é outro time, tá? Eu sou fêmea. Mas igual o Zenit fez com o Corinthians, levou três jogadores do Corinthians, levou dinheiro e mandou o Iroberto. Olha o que é o Iroberto agora aí. Não estou comparando, mas já comparando mesmo. Não pode sair dano em todo mundo também. Até porque, para mim, depois das lesões que aconteceram no Flamengo, a prioridade não é meio campista amador. Tem que buscar um lateral. Tem que buscar um tonta, um atacante de lado, que o Luiz Araújo não vai aguentar jogar tudo, porque senão daqui a pouco está estourando com esse calendário maluco. Então eu admito que é maluco. A lesão do Vinha, olha só a complicação. Se confirmou a lesão no ligamento cruzado de Vinha do Flamengo e agora é confirmado. Ele já foi operado e não joga mais no ano de 2024 pelo Flamengo. Lateral esquerdo se machucou nos acréscimos no empate da partida contra o Flamengo. Então pior se confirmou do lado do Vinha e do lado do Cebola. Do Cebola, no dia mesmo, a gente já teve uma certeza maior. Agora, do Matias Vinha, a gente teve essa certeza agora. A grave lesão, aí está aqui. O Flamengo só tem o Ayrton Lucas. O Flamengo só tem o Ayrton. E além da lesão no ligamento, o Vinha teve uma fratura na tíbia. Olha aí. Cirurgia para fixação de fratura na tíbia e reconstrução do ligamento cruzado anterior direito. O procedimento foi realizado no Hospital Copstar pelo médico Maxi Ramos e acompanhado pelo Márcio Tanuri, gerente de saúde e alto rendimento do Flamengo. Olha a situação. Olha que situação do Matias Vinha. Quem apita, só para me aleatório, mas... Bruno Aleu de Araújo apita Flamengo e Botafogo no estádio Nilton Santos, no Engenhão, seis e meia da tarde do próximo domingo. A entidade raramente escala árbitros da mesma federação dos clubes que estarão em campo. Principalmente se for clássico. Em toda a carreira, Bruno Araújo apitou Flamengo e Botafogo apenas no campeonato carioca. Geralmente é escalado um árbitro em outro lugar. Agora, ele é carioca, os dois times são carioca. Então, sinceramente, deixa a bola rolar. Vamos ver o que vai dar aí. E também deixa para reclamar de arbitragem depois. Eu falei para vocês que Libertadores é outra história. Tem muita gente reclamando que o Roldan... Ah, não dá falta, não dá cartão, isso é Libertadores. É desse jeito mesmo. A arbitragem deixa a pancada rolar. Até os mesmos hábitos brasileiros que no brasileiro marca a falta lá. É, segue o jogo. Michael vai rescindir contrato com Alvilau em breve. O atacante, de fato, está na mira do Flamengo. Mas ainda não há nada muito avançado, segundo o jornalista Vener Casagrande. Minha galera, Marcos Braz e Bruno Spinel planejam ir da Europa na próxima semana para contratar reposições de Matias Vinha e Everton Cebolinha. A ideia da diretoria é aproveitar as duas semanas que terão até o encerramento da janela para acertar reforços para a lateral e também para a ponta esquerda. Segundo o Flazueiro, Flamengo analisa nomes no mercado e Cedric, o português, é muito bem avaliado pelo departamento de futebol do Flamengo. Cedric, lateral direito, galera. Já que o Elen deve realmente ir para a equipe da Atalanta, pode ser até que o último jogo dele seja contra o Botafogo. Não estou gravando, mas pode ser essa situação. Você que está aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, se não assina a notificação, deixa o teu like. Tamo juntão. Saudações, Brunegras.